Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, né, hoje foi liberado o item mítico do Homem-Aranha, como todo mundo já deve estar ligado E o item pode ser encontrado nas mochilas que você encontra em todos esses locais que estou mostrando aí no mapa para vocês, tá? Esse vazamento foi do Licker Hypex, então ele já mostrou pra gente o local de todas as mochilas Mas muita gente tá com dificuldade de encontrar porque não é tão simples assim Então eu tô aqui pra facilitar a vida de todo mundo Eu catei no mapa, né, todas as mochilas então E agora, né, vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos Então, mano, já tô aqui dentro do jogo, né, primeiro de tudo quero pedir desculpas porque o mapa tá todo cinza É porque eu tô na minha conta secundária, tá? Porque tá dando problema de login, né, minha conta principal, né, Epic Games tá com problema agora nos servidores Então por isso tô gravando aqui nessa conta Então, né, os locais estão todos ainda, né, não visitados, vou dizer assim, né, não descobertos E bom, mano, começando então, né, pelo clarim diário Aqui você pode encontrar cinco mochilas do Spider-Man Uma fica aqui na construção principal Aqui bem em cima da construção, ó, bem fácil Bem nessa construção aqui, ó, bem no meio A segunda mochila, mano, fica aqui, ó, bem na parede aqui da construção Aqui mais ou menos na parte de baixo, tá? Você vai encontrar ela bem atrás aqui dessa teia Então você pode vir aqui, né, pegar bem tranquilo E ainda nessa mesma construção você pode encontrar essa outra mochila embaixo da escada, tá? Não fica no topo e também não fica no chão Fica mais ou menos aqui no segundo andar, vou dizer assim Você vai encontrar, ó, exatamente aqui Vocês podem ver, né, vai ter uma escada aqui embaixo dela Essa outra mochila E as outras duas mochilas do local você encontra nessas duas construções do lado, tá? Não naquela principal Aqui tem dois prédios Nesse aqui um pouco menor você vai encontrar na parte de cima Bem aqui, tá? Na parede Em cima aqui dessa parada de slurp Não tá aparecendo porque as mochilas têm 90% de spawn range Então essa aqui decidiu não aparecer E a última mochila do local fica aqui atrás, ó, desse prédio aqui Um pouco mais alto, ó, embaixo aqui da escada do lado do lixo Exatamente aqui, beleza? Aqui, manos, perto do rio você vai encontrar algumas teias E uma dica, sempre onde tiver teia, né, basicamente vai ter as mochilas E exatamente aqui, ó, onde eu estou marcando no mapa Agora vai ser cobrido pela tempestade Embaixo aqui, né, do clarim diário Você vai encontrar uma mochila, ó, bem do lado aqui dessa árvore, bem alta E do outro lado do rio, ó, vou atravessar aqui Vocês podem encontrar outra mochila também Nessa árvore aqui, ó, bem alta Como dá pra ver a mochila Opa, teia aí não me ajuda, hein Aqui, ó, a mochila fica exatamente aqui na árvore também Como dá pra ver aqui, ó, ela tá exatamente aqui, beleza? Exatamente nesse local aí, manos, vocês podem encontrar três mochilas, tá? Aqui no bioma de deserto Olhem só, atravessando o rio, né, você vai encontrar essa pedra E aqui, manos, vai ter uma mochila do Spider-Man Seguindo aqui ainda, né, na parte de baixo Você vai encontrar aqui, ó, do lado direito, ó Exatamente ali, a segunda mochila E a terceira mochila do local Fica ali em cima, tá? Como dá pra ver ali, ó Nem vou chegar lá, mas vocês estão vendo Então aqui, manos, tem três mochilas Para vocês encontrarem também Nesse local aí, manos, onde o rio, né, faz uma curva Vocês podem encontrar, né, também aqui várias teias E três mochilas Olhem só, uma delas fica atrás aqui dessa pedra Como dá pra ver, né, bem fácil Pedrinha não é muito grande A outra fica ali na parede, ó, como dá pra ver Bem ali, também naquela pedra gigantesca E a terceira mochila Você pode encontrar aqui, ó Vindo um pouco mais pro lado direito Vou até usar minha teia aqui Ai, de novo essa teia atrapalhando Vocês podem ver que ela fica um pouco mais Aqui em cima, né, então você vai ter que construir Pra pegar, né, e tudo mais Mas estão, né, tá aqui as três mochilas Desse local também Aqui, manos, bem no canto, né, inferior esquerdo Você vai encontrar essa pequena ilha, né, separada Da ilha principal, vou dizer assim E vocês podem encontrar, ó, bem na frente dela Duas mochilas também do Homem-Aranha, tá? Uma delas fica aqui nessa pedra Como dá pra ver do lado da teia Eu vou pegar aqui o poder, né, pra ficar mais fácil E a outra, né, fica logo aqui seguindo Também aqui o mar, né, se eu encontrar mais teia E ali vai ter outra pedra E como dá pra ver A outra mochila também está aqui na pedra, tá? Nesse local aqui, manos, né Perto do Bosque Gruduroso Bem perto do rio Como dá pra ver, vocês podem encontrar, né, várias teias E aqui também tem três mochilas, ó Aqui vai ter essa pequena casinha de madeira E uma mochila, ó, fica bem aqui na casinha Como dá pra ver ali na parte de cima A segunda mochila fica vindo aqui um pouco, né, pro lado esquerdo Como dá pra ver, ó, tem uma árvore E ali tem a segunda mochila E a terceira mochila do local Fica aqui, ó, nessa outra árvore do outro lado do rio Essa árvore bem grande aqui Como dá pra ver, a mochila está um pouco mais alta Mais ou menos no tronco dela, né, no meio do tronco Então você pode encontrar as três mochilas Exatamente nos locais onde eu acabei de mostrar Nesse canto direito do mapa, né, perto aí dos Joneses Vocês podem encontrar, ó, bem na frente aqui da rua, né, várias teias E como sempre, né, aqui também vai ter mochila Uma mochila vai estar aqui bem nessa pedra E a outra vai estar aqui, ó, bem no lado direito Ali na parte de cima, ó, também numa pedra Como dá pra ver no mapa aí do Hypex Aqui mostra, né, que tem três mochilas Uma tá do outro lado da rua Mas eu tentei procurar em várias partidas Eu não encontrei Talvez a Piquimis tenha removido Né, mas enfim Talvez você encontre aqui vindo pra cá Eu sou muito cego Pode ser que seja essa a possibilidade Mas enfim, encontrei somente essas duas mochilas, ó Uma ali nessa pedra de baixo E a outra ali naquela pedra de cima, né Como dá pra ver Na ponte vermelha vocês podem encontrar Como dá pra ver, né, três mochilas Olhem só, tô aqui na ponte vermelha E aqui, menos como dá pra ver, né, tem várias teias Uma mochila vocês podem encontrar na parte de baixo, tá No canto direito da ponte, né De baixo pra cima, como dá pra ver, ó A ponte tá aqui De baixo pra cima é o canto direito Você vai encontrar, né, a mochila aqui Aos outras você vai encontrar ali no meio E também na parte de cima, né Vou usar aqui a teia pra ficar mais fácil Ó, vou subir aqui Se eu acertar o pulo Acertei, ó, certinho Ó, a segunda mochila vai tá bem aqui no meio da ponte, né Não dar do meio, vou dizer assim Um pouco embaixo dela, mas não no solo, no caso E a terceira mochila vocês podem encontrar aqui em cima, tá Como dá pra ver, ó Bem aqui, ó, coladinha na ponte Ó, bem aqui em cima Só você vir aqui, né, poder pegar também Nesse local aí, manos Que é no norte do mapa Vocês podem encontrar, né Três mochilas também No meio de vários pinheiros, tá Olhem só Eu tô aqui, manos E eu encontrei somente duas mochilas Eu não sei também se uma foi removida, tá Ou eu também não encontrei de novo Mas é que aqui realmente é um pouco complicado Porque é muita árvore Então eu fico um pouco perdido Mas enfim, olhem só A gente pode ver, né, várias teias Uma mochila, ó Fica nesse pinheiro Aqui mais ou menos no meio, né Então é só você catar o pinheiro mais central Que você vai encontrar essa mochila aqui E a outra mochila que eu encontrei Fica um pouco mais pro lado direito, tá Como dá pra ver, ó A última árvore mais ou menos Bem na frente aqui dessa teia Vocês podem encontrar a segunda mochila Diz, né, que tem outra mochila Num daqueles pinheiros ali no meio da montanha Mas eu não encontrei Então realmente Eu só achei dois por aqui, né Mesmo assim Tá então nos locais exatos para vocês Passando essa base aqui, manos No canto esquerdo, né No norte do mapa A gente pode encontrar essa ponte aqui Né, basicamente aqui Uma ponte de madeira Vou dizer assim E a gente pode ver, né Que tem três mochilas aqui também Uma delas fica aqui, ó No canto direito da ponte, né Como dá pra ver aqui na parte de cima A segunda mochila Fica aqui embaixo da ponte Você acessa aqui O andar de baixo E fica aqui do outro lado Bem acima aqui daquele baú E a terceira mochila Fica ali naquele pinheiro Como dá pra ver, ó Bem do lado dele Deixa eu marcar aqui certinho Não tá marcando Mas enfim, acho que dá pra ver, né Ficou bem ali, ó A terceira mochila Do lado daquele pinheiro Você pode ali, né Pegar ela também E pra fechar, então Manos, aqui no desfiladeiro Do naufrágio, né Que fica no canto esquerdo do mapa Onde tem, né Essas paradas tudo Jogadas aqui no meio Vocês podem ver, né Também algumas teias Olhem só Uma mochila Vai tá aqui no pinheiro, né Bem do lado aqui Dessa teia bem grande Muito fácil de você encontrar E a segunda mochila Fica aqui, ó Na árvore de trás, né Esse tronco bem alto Aqui também Vocês podem encontrar Ela exatamente aqui, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei, né Teve duas mochilas em específico Que eu não encontrei Não sei se a Epic Games Acabou removendo Ou eu fui muito cego Não encontrei mesmo Mas enfim, né Boa parte delas aí, mano A maioria, no caso Eu mostrei, né Para vocês locais exatos Acredito que vocês não vão ter dificuldade Em encontrar, né Agora, então A mochila do Homem Arena Pegando, então O item mítico dele Que eu sinceramente Achei muito, muito divertido Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser mandar também, né Pro amigo seu aí Que tá procurando, né A mochila Tenho certeza que o vídeo Vai ajudar bastante Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui